E é este ano, depois de três anos a tentar, que danças uma valsa comigo aqui em palco? Claro que não, Pedro, mas olha, aceito assistir contigo à próxima atuação. Pronto. Numa coreografia de Holanda Rebelo, os vossos aplausos para as danças orientais e fusão de Holanda Dance. Está ali a mãe? Está ali a mãe? Está ali a mãe? Está ali a mãe? Aplausos 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau